Bom, aqui na bala. Vou explanar. Vem que vem, mano. Qual que é do começo? Que volume que eu deixo do celular? Que eu deixo altão o celular? Altão? Então tá bom que vamos. Pique e giro. Pique a giro, mano. Eu ia fazer saque. Ah, que isso, mano. Eu ia me chamar praga, mano. Se beat é seu? O caco tá muito bom, hein? O caco tá muito bom aí, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá, aí, já foi. Tá, pula! O moleque é máquina, moleque é máquina. Caramba! Eu acho que eu sei a half desse beat, mano. Muito pesado. É, a... A do Migos, né? É. Não, não. Eu só ampliei a música do menu de um jogo. Lembra o Hotel Lobby, não é? Hotel Lobby? É, lembrou, não lembrou um pouquinho? Tipo assim, só o... Let's get it. Sim, cara, mas que isso, Liuvi? Tá porra, irmão. Moleque é absurdo, mano. Mas esse aqui nos beat é absurdo também. Não, não me leve a mal. Pega uns bagulho, assim, que você não imagina e faz beat. Não me leve a mal. Você gosta de sampliar coisa rara. Não sei, mano. É o que vem na mente. Olha o Bug e fala, carai, isso daí vai virar tal coisa. Aí eu não sossego enquanto eu não transformar o bagulho no beat que vem na minha cabeça, tá ligado? E você faz vários trampos com o Basque, né? Faço, mano. O Basque, ele trampa comigo. Piqui, quando eu comecei a trampar em estúdio mesmo, eu e o Squary, que é o mano que trampa comigo desde a escola... Mano, desde a época que nós éramos roqueiros, viado, né? Tinha a banda de rock junto, eu e o Squary. Aí a gente resolveu começar a trampar com produção. Ele tinha uns PCzinhos, equipamento, mano. O bug era bem precário mesmo, mas tinha. Aí a gente trampava no bequinho lá no Peri, mano. Na vielinha mesmo. O Basque, ele grava comigo desde aquela época, tá ligado? Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí